. 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 O cara chegou com o carro apagando fogo, acelerava de vez, parava, aí já estava sem esperança de consertar o carro. Entrei com o scanner, fiz todo o teste lá, onde eu entrei aqui, galera, vocês fiquem atentos, sensor de temperatura da água menos 40 graus, ou seja, o carro quente, indicando para a central que o carro está frio, aí o carro enlouquece. Beleza? E outra coisa que eu estava observando era a questão do ponteiro, da temperatura, não está batendo aí, está marcando lá quase 90 graus, e aqui, menos 40, aí fica o conflito. Aí, a gente estava pensando que era o sensor de temperatura estava com defeito, só que o defeito está aqui, galera, vou mostrar em primeira mão a vocês. Eu acho que ele fez uma revisão do carro, o cara mexeu na instalação e se atrapalhou, tirou o conector, o conector aqui, esse conector aqui que eu estou comendo na mão, é o do sensor de detonação, deixa eu tirar aqui, está quente, está meio que pronto, esse aqui, eu tirei agora, esse conector é daqui, o cara inverteu, ele é do sensor de temperatura, e esse outro é daqui, ele inverteu, entendeu? O sensor de detonação. Pronto. Consegui detectar esse problema através do canetinha aqui, muito boa, gente, eu indico para vocês comprar, daqui teste. E usei também o multímetro, usei o multímetro, que ele está aqui, o multímetro normal, deu até o esquentinho, que estava no sol, mas a tela volta já é o normal, eu botei aqui para esfriar, estava no sol, e outra peça que também estava com problema era esse sensor de borboleta, do corpo borboleta, eu fiz essa ferramentinha, no outro vídeo meu aí no canal, tem explicando como é que faz, como é que testa com o multímetro, o sensor de borboleta, vocês procuraram aí na playlist, entendeu? Na playlist lá tem sensores e atuadores de carro, aí lá vai estar explicando como é que faz essa ferramentinha, e como usar ela no multímetro, beleza? Aí tive que substituir ele, porque ele está muito feio e quebrado, Foi substituído o sensor de borboleta por outro, mas o foco mesmo era aqui, que o cara inverteu o sensor de detonação para o sensor de temperatura, aí vou mostrar agora a vocês aqui como ficou no painel. Aí, ó, só inverter lá já mudou, subiu para 95 graus de temperatura, ou seja, o problema do carro estava aí, entendeu? Ó, só porque eu inverti lá, ó, o carro fica ruim de pegar, ó, já deu um, ó, aí pegou, agora reconheceu. Eu vou fazer aqui a função teste de novo, Para vocês verem aqui, tempo real aqui, ó, gráfico. Aí, ó, temperatura da água, 90 graus. Estava 40 graus negativo, beleza? Mais uma super dica do Dr. Motz, aí. Tomou as macetas aqui e se inscreveu no meu canal e vamos que vamos, beleza? E obrigado aí ao meu amigo Wagner e sua esposa, é, Jefferson, e sua esposa aí pela atenção que me deram aí, foi quem me incentivaram a criar o canal. E é isso, brigadão, Jefferson. Moro em Currais, não sei se é novos, Currais Novos, né? É Rio Grande do Norte, se não me engano. É Curral Velho. É um lugar assim, no Rio Grande do Norte. Eu vou me informar direitinho, depois eu fazer um vídeo, só mandando um alô para você, viu, Jefferson? E estou aqui, ele morava na minha cidade aqui, Carnaíba, agora está morando lá. E é um cara, um cara, gente 10. Mais um inscrito no meu canal aí, beleza? Super dica aí do Dr. Motz Macete. Se o seu carro está ruim de pegar, falhando, acelerado, com um aparato de, é, pode ser 2000, 2002, olha a instalação, olha o sensor, para ver se está tudo ok, beleza? Fui! E aí